Bem-vindos mais um café com destino e hoje é quinta-feira, não vou nem perguntar para o Henrique de hoje porque ele vai falar as mesmas coisas. Hoje é dia de vitória, hoje é dia de avanço Wesley, hoje é dia do seu telefone tocar com boas notícias, hoje é dia de chegar um e-mail que você não esperava abrindo uma porta nova para você, hoje é dia de reconciliações, pessoas que estavam sem falar contigo vão te ligar e pedir desculpa, perdão, hoje é dia de coisa nova, quase o inimigo, você vê que o inimigo está furioso que ele está tentando puxar minha cadeira, mas ou o inimigo é inveja de certas pessoas ali atrás da câmera, mas hoje é dia de muito avanço na sua vida e nós estamos nessa série Jornada da Felicidade, hoje é o nosso quarto dia juntos essa semana, é de segunda a sexta-feira, 7h57 da manhã, tem café com destino e toda semana é uma série nova, entramos na série Jornada da Felicidade. Se você ainda não assistiu a pregação de domingo, gente, todo domingo 10 horas da manhã tem pregação e vale a pena você assistir, Deus tem me dado palavras para compartilhar com você, com o Brasil e com o mundo e sempre domingo tem pregação, tá bom? Semana passada foi poderosíssima e esse domingo agora a mensagem que eu vou levar para a sua vida vai te esclarecer muita coisa sobre a palavra, sobre a Bíblia. Vamos lá, chama todo mundo, pega o link, encaminha para o máximo de pessoas, nós temos que chamar muita gente, convidar pessoas para entrar agora com esse link do YouTube, você pode mandar para o WhatsApp, Telegram, postar no seu Stories do Instagram, divulgar, também você pode curtir o vídeo, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais pessoas, além, Wesley, a gente se sentir amado quando as pessoas curtem, não é isso? Sim. Você se sente amado? Muito. Muito, quando as pessoas curtem? Extremamente. E para você não fazer aquilo que você falou que ia fazer, você falou que ia desaparecer e tudo, que você queria ser astronauta para morar na Lua, quantas curtidas tem que ter para você não morar na Lua, para você não desistir de tudo, Wesley? Ah, mil no mínimo. Dez mil no mínimo. Não, mil já tem, meu Deus. Então, se tiver dez mil no mínimo, aí você não desiste mais de tudo. Vou pensar. Eu não posso, vem aqui, o Teixeira vem aqui, mas não posso, não posso mais, não posso. Bom, Estou me segurando. Olha, hoje nós vamos falar, curte aí o vídeo, já curtiu? Curte o vídeo. E hoje nós vamos falar sobre resistência. Um dos segredos da felicidade é resistir. As pessoas desistem muito fácil. As pessoas reclamam muito fácil. As pessoas julgam muito fácil. As pessoas deixam para lá muito fácil. Não existe felicidade sem resistência. Eu quero te provar isso hoje. Existem vários homens e mulheres na Bíblia que alcançaram o seu propósito por causa da sua resistência. O nível da sua resistência é a aceleração do teu propósito. É o que vai reespaldar o teu destino profético. Como assim resistência, Thiago? Bom, já viu pessoas, por exemplo, está muito calor. Um dia está muito calor. Tem gente que está debaixo do mesmo sol, passa mal, fala, meu Deus, estou passando mal. E tem gente que fica ali debaixo do sol jogando bola o dia todo. Não tem isso? Níveis diferentes de? Resistência. Resistência. Mas por que você, Teixeirinha, que é praticamente um cientista? Por que umas pessoas têm mais resistência do que a outra? Na sua opinião, por quê? Por que uma pessoa, por exemplo, passa mal rápido debaixo do sol e outra não? Costume é uma coisa, costume. Mas tem outra coisa também. Preparo. E o preparo tem a ver, sabe, com o quê? Eu pedi para o Erle não participar hoje, por favor, que ele não está falando nada com nada. Espero que não tenha saído tudo isso que você falou aqui, porque, meu Deus do céu, não tem nada a ver com isso que você falou. É, costume, preparação. Mas terceiro, tem uma coisa muito importante. Hidratação. Então, por exemplo, no caso do sol, hidratação. Quanto menos hidratado, menos água você tem, mais rápido você vai passar mal. Então, tem pessoas que querem resistir, mas elas não se prepararam para a resistência. Entendeu isso? Então, tem pessoas, eu vou resistir, mas você não tem preparação nenhuma para resistir isso. Então, para você ser uma pessoa que resiste, e essa resistência vai te levar para o nível da felicidade que você está procurando, você precisa se preparar para ser resistente. Ou seja, pega duas pessoas para correr. Vamos correr. Quem cansar primeiro, perde. Você vai ficar correndo, correndo, pode estar custando a sua vida. Se você não tem resistência, você vai 10 quilômetros, 15 quilômetros, daqui a pouco você começa a cair, desmaiar, e tem gente que vai correr 25 quilômetros e não vai parar. Porque ele tem resistência. Vai ter resistência porque ele nasceu assim? Não. Ele tem resistência porque ele se preparou para ser resistente. Resistência não é um dom. É uma preparação. Vamos começar. Resistência não é um dom. Resistência é preparação. Daniel resistiu na Babilônia porque estava preparado para isso. José resistiu à mulher de Potifar porque estava preparado para isso. Davi resistiu à perseguição de Saúl porque estava preparado para isso. Ninguém resiste sem preparação. Então entenda que se você quiser ser feliz, você terá que ser resistente, mas para ser resistente você precisa ter preparação. Você precisa estar hidratado. Você precisa estar municiado para isso. E eu quero falar sobre isso. Porque tem muitas pessoas que desistem porque não são resistentes. Você já viu alguém que desistiu porque falaram mal? Alguém já falou mal de você, Wesley? Muito. É mesmo, Wesley? Tudo aquilo era verdade? Que as pessoas falaram? Eu lembro quando o Wesley começou a trabalhar com a gente que eu recebia os e-mails anônimos. Vou te falar quem é o verdadeiro Wesley. Eu falo, não, isso deve ser mentira. Não é possível. Tão pequenininho, tão bonzinho. Tão inocente. Tão inocente. Carinha de inocente. Mas, na verdade, você já viu muita gente que desistiu porque falaram mal dela? Já viu gente que desistiu porque não aguentou a pressão do chefe? Você aguenta a pressão? Está feliz aqui? Muito. Muito feliz? Hum, pensei. Eu estava pensando em conversar contigo amanhã, mas então não precisa conversar. Nossa RH tem perguntado muito por você. Mas você já viu gente que não resiste pressão de ambiente de trabalho? Eu não aguento mais meu pai, vou sair de casa. Já viu isso? Gente que não tem pouca resistência a pessoas e ambientes. Mas por que eles são pouco resistentes? Porque eles não se prepararam. Então tem gente que desiste porque falaram mal. Tem gente que desiste porque está em um ambiente mais tóxico. Tem gente que desiste porque parece que está muito difícil. Tem gente que desiste porque parece impossível. Tem gente que desiste porque ficou exposto a uma situação complicada e acaba fugindo. Tem gente que desiste por qualquer motivo. Desiste porque não aguenta mais. Eu não aguento mais. Essa é a expressão de quem está a ponto de desistir. As pessoas desistem porque não são resistentes. E a resistência é um dos fundamentos da felicidade. Então vamos lá. As pessoas desistem porque não são resistentes. E a resistência é um dos fundamentos da felicidade. Está anotando? Papel e caneta na mão. Você está anotando? Pega seu café, seu papel e sua caneta. Se não compartilhou essa live, comece a compartilhar. Porque é poderoso o que eu vou te ensinar agora. Eu quero ser feliz. Quero ser feliz. Me diz aí cinco principais áreas que eu preciso manter equilibrado para ser feliz. Wesley, você que é um profundo conhecedor da teologia e da vida. Família. Família. Então para eu ser feliz minha família tem que estar equilibrada. Concordo. Emoções. Emoções. Muito bem. Eu preciso estar com as emoções equilibradas. Finanças. Isso, Wesley. Eu tenho que fazer porque o pessoal não pode esperar ele pensar. Então eu tenho que... Finanças. Espiritualidade. Isso. Vida espiritual. Tem que estar equilibrado, Wesley. E relacionamentos. Meus amigos, parentes e tal. Tá bom. Essas cinco áreas. Como é que se destrói uma família? Mentiras. Palavras. Traições. Enganos. Mais o que? Ausência. Legal? Então, para eu não cometer os erros de ausência, traição, palavras pesadas, humilhação, qualquer coisa que acabe com a minha família, eu preciso ser resistente. Com as minhas emoções. O que que destrói as emoções, Wesley? Cansaço emocional, mental. Pessoas que falam palavras de maldição contra você, isso te derrebenta emocionalmente. Palavras contrárias. Imagina pai e mãe jogando palavras contrárias. Você vai ser burro. Você vai ser o quê? Traumas na infância. Coisas que você passou. Comparações, humilhações, muita coisa que passa. Isso tudo para as emoções. Concorda? Sim. Mas você concorda que tem gente que passou pelas mesmas coisas e não tem problema emocional? Porque elas eram mais resistentes. Então, tá bom. Então, finanças. Quem nunca passou no shopping ou em algum lugar e sentiu vontade de comprar o que não podia? Mas no cartão dava. Mas tem o mais resistente que fala assim, cara, eu não consigo, mesmo eu tendo esse limite no cartão, porque o dinheiro no cartão não é meu, é do banco, eu vou pegar emprestado. E eu vou resistir e não compro. E tem gente que fala assim, ah, Deus vai prover e compra. Sim ou não? Sim. Quem fica de pé é o mais resistente. Então, vamos lá. A nossa felicidade é roubada quando a gente não é resistente na família, nas emoções, na vida financeira, na vida emocional e nos relacionamentos, amizades, etc. É relacionamento com o vizinho, um monte de gente sem paz aí, sem felicidade, porque tá em pé de guerra com o vizinho por causa de muro, por causa de não sei o que. Eu tô numa obra lá em casa, né, já tava há mais de um ano, meu Deus do céu, acaba nunca, e aí o meu vizinho de lá desse jeito vai falar comigo, ó, rapaz, eu tô chateado porque o pedreiro foi embolsar aqui, caiu cimento pro lado do meu não sei o que, e pra papai eu falei assim, senhor, senhor, fique tranquilo, que ainda hoje nós vamos limpar o seu quintal, eu vou aumentar a cerca do muro pra isso nunca mais acontecer. Dei meu telefone pra ele particularmente, qualquer coisa que acontecesse, não precisa falar com o pedreiro, fala direto comigo. Fui lá e resolvi o problema, porque a palavra branda desvia, eu podia falar, peraí, matou no meu direito, tô construindo, tô dentro do meu horário, caiu, tá chateadinho. Então tem gente que adora provocar problema. Eu fujo de problema, sabe por quê? Porque eu estou em busca de felicidade. Quem tá em busca de felicidade da costa, eu não vou entrar em problema não, eu vou correr atrás da minha felicidade. Pega essa aí. Porque você tá às vezes se complicando, porque você não é resistente. Você tem que resistir. Inclusive a palavra resistência aparece quando fala do diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não diz pra você lutar com o diabo, não diz pra você fazer exorcismo com o diabo, só diz resiste. A resistência é o fundamento de uma vida de felicidade. Então eu tenho que resistir tentação, resistir coisas que eu poderia comprar, mas não posso, não é o meu momento. Eu tenho que resistir propostas que não são pra mim, resistir convites de amigos que me tiram do meu ambiente familiar. Eu preciso resistir. A resistência. Resistir os dias difíceis. Resistir a perseguição. Resistir quando falam mal de mim. Eu preciso ser resistente. Eu não posso desistir. Eu não posso jogar tudo pro alto. A vida não funciona assim. Quem dera. A gente pudesse, ah, tô nervoso, vou deixar tudo pra lá. A vida não é assim não. Joga tudo pra lá, você nunca mais volta pro lugar que estava. Semana passada a gente tava falando de Bastir. Na série Rainha Ester. Bastir jogou tudo pro alto. Ah, o rei quer te ver, mas eu não quero ver não. Jogou tudo pro alto. Perdeu a posição de rainha. E Ester entrou no lugar dela. Aliás, você não assistiu a série Rainha Ester da semana passada? Passada? Ei, assiste. A resistência é uma das provas de que tudo vai dar certo na sua vida. Jesus ficou quantos dias no deserto? 40 dias. 30 dias. Tudo aqui estudando Bíblia. Diz que é meu discípulo. Não fala pra ninguém que vocês são meus discípulos. Vocês estão queimando meu filme. Não fala pra ninguém. É verdade que você trabalha com o Tiago há muitos anos. Não, mentira. Eu vou perguntar o nome dos 12 discípulos, tu não vai saber. Gente, não fala que me conhece. Não fala que me conhece. Jesus ficou quantos dias no deserto? 40 dias. Sem comer e sem beber. É muito ou pouco? Muito. Você consegue ficar dois dias sem comer e beber? Não. Já é muito difícil? Ele ficou 40. Agora, ele resistiu? Quem prova que resiste, já denuncia que vai se dar bem no futuro. Quem prova que é resistente, já mostrou pra todo mundo que veio pra vencer. Todo mundo caiu diante de uma situação. Você resistiu. Ah, veio a pandemia. Um monte de gente quebrou. Você ficou de pé. Quem prova que é resistente, já tá denunciando que o futuro vai ser brilhante. É uma denúncia. A resistência é uma denúncia que o futuro vai ser de glória. A resistência é uma denúncia que o seu futuro vai ser de glória. Então, Jesus foi tentado no deserto. E ele foi tentado quando? No início, quando tava forte? Não. Quando tava fraquinho. Lá no final, quando já tá com sede, tá com fome. O diabo tentou ele nas necessidades básicas. Comida, bebida. Tentou ele na vaidade. Olha, te doutou todos os reinos da terra. Testou ele no orgulho. Olha, se você é filho de Deus, prova. Orgulho. Orgulho, vaidade e necessidade básica. Nada fez Jesus quebrar a sua resistência. Então, quais são os três maiores inimigos da sua resistência? Tá aqui na Bíblia. Necessidades básicas, vaidade e orgulho. O diabo sempre vai trabalhar no teu orgulho, na tua vaidade e nas tuas necessidades. Aí você vai fazer coisas. Mas é que eu tava precisando. Aí quebra a tua resistência. Ah, mas quem é ele pra falar assim comigo? Orgulho. Aí quebra a tua resistência. Vaidade. Não, mas o que vão pensar de mim? Olha a minha imagem. Quebra a resistência. A resistência é um elemento divino pra que você crie a base da felicidade que você quer construir na sua vida, na sua família e nos seus negócios. Você precisa aprender a ser uma pessoa resistente. Uma pessoa que não desistente. Uma pessoa que resiste o mal. Uma pessoa que resiste as tentações. Uma pessoa que resiste a mentira. Uma pessoa que resiste os dias difíceis. Uma pessoa que resiste quando a depressão tenta bater na tua mente. Quando a ansiedade tenta pegar o seu coração. Quando o pânico tenta entrar em você. Uma pessoa que resiste o mal. Que resiste os conselhos dos ímpios. Você precisa ser uma pessoa de resistência. Você precisa ser uma pessoa que não desiste nunca. Aliás, já tem o lema. O brasileiro não desiste nunca. Ainda mais que você que é brasileiro e ainda segue a palavra. Você não vai desistir nunca. Porque nessa busca pela felicidade. Não importa como está a sua volta. Não importa se parece que tudo está dando errado. Continua resistindo que os resultados vão chegar. Continua acreditando que os resultados vão chegar. Não tem jeito. Nessa quinta-feira eu não vim brincar com você aqui no Café com Destino, não. Eu vim te trazer uma palavra de resistência. Seja resistente. Ah, eu vou fechar minha loja. Aguenta mais um pouco. Seja resistente nesse negócio. Meu casamento está por um fim. Vai tudo acabar. Seja resistente. Aguenta mais um pouco. Ah, eu quero desistir. Deus não está me atendendo. Seja resistente. Ora mais um dia. Resiste. 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 Persiste. Resiste. Persiste. Porque está chegando a hora. Está chegando o momento de você se levantar de uma vez por todas. Eu acredito que grandes homens e mulheres, grandes heróis da fé resistiram os problemas da vida. Ruth. Lembra de Ruth? Perdeu o marido. Ficou viúva. Estava sem esperança e perspectiva de futuro. Mas ela resistiu a realidade que era uma realidade escassa, perversa e continuou sonhando com o futuro. Obedeceu sua sogra e acabou indo para um lugar onde ela conheceu o melhor partido daquela terra, a Boás. E se tornou uma mulher importante na terra. A vida parecia ter acabado, mas porque ela resistiu, Deus deu um novo começo para ela. Vou repetir. A sua vida pode parecer que está acabando, mas se você resistir, Deus te dará um novo começo. Você acredita nisso? Se você acredita que Deus vai te dar um novo começo, bota agora. Coloca agora nos comentários. Eu acredito em um novo começo para a minha vida financeira, minha vida ministerial, para a minha vida emocional, para o meu casamento. Eu acredito em um novo começo. Coloca, eu vou resistir. Declara nos comentários, eu vou resistir. A sua palavra tem poder. Usa suas palavras para dizer, eu vou resistir. Sua palavra tem poder. Sua palavra tem poder. E eu quero chamar sua atenção. Porque todos os dias nós estamos aqui de manhã te levando uma palavra de conhecimento e sabedoria. Na série dessa semana, que é sobre essa jornada da felicidade, você precisa aprender o que nós falamos hoje sobre resistência. O inimigo vai te tentar nas necessidades básicas, na vaidade, no orgulho, mas você vai continuar de pé, porque você é resistente. Mas só fica resistente quem é preparado. Você precisa se preparar. Por isso eu quero te fazer um convite. Quer ser preparado? Quer ser preparada? Você precisa ser meu aluno no método Deschner. É uma revolução. O único método mundial, 100% baseado em princípios milenares. Você vai passar 21, 22, 23 de julho, manhã, tarde e noite comigo, mais de 30 horas de treinamento intensivo comigo presencialmente. Você vai passar para outro nível. Faltam poucos dias, um pouco menos de duas semanas para você começar. Faz esse esforço, porque nós estamos nas últimas vagas. Você vai receber um certificado internacional do Instituto Destiny de Orlando. Você vai ter uma especialização. Deixa eu te falar uma coisa. Princípios milenares é a especialização da década. Você pode criar um novo emprego, uma nova forma de prosperar na vida. Mas mais do que isso, você vai passar para um próximo nível, para um novo nível emocional, financeiro, espiritual e familiar. Então você pode acompanhar a gente no Instagram, arroba o método Destiny, arroba o método Destiny. Ou no QR Code e no link que está aqui na descrição para você garantir a sua vaga. Vale muito a pena. Eu estou te convocando. Eu te espero no método Destiny. Vou deixar um vídeo aqui para você entender a energia do que acontece lá no método. É poderoso. E eu vou te esperar. Não deixa de clicar, fazer um esforço. Traz seus amigos, seus colegas de trabalho. Se você é empresário, traz seus sócios, sua esposa, seu esposo. Olha, é importante fazerem juntos, para vocês crescerem juntos. Chegou a hora. Você já investiu em tanta coisa que não deu certo? Porque você não começa agora a investir em algo que vai mudar a tua realidade. Vai te levar para a oportunidade. Vai blindar o que você já tem. Chega de medo de perder as coisas. Chegou um nível de blindagem sobre a sua vida. E o nome dessa blindagem se chama cumprir princípios. Então, está aí o QR Code e o link. Deus te abençoe. Vou deixar o vídeo com vocês. E até amanhã, no encerramento da série dessa semana. Tá bom? Amanhã, 7h57, a gente se vê. Fica com o vídeo do método Destiny. E eu desejo paz e prosperidade. Sem fé, você não acredita no impossível. Porque fé é acreditar sem duvidar. Sucesso com os princípios e federalidade só admite 100%. Todos os 12. Ou não me interessa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos